Pai! Diga minha filha. Eu falei vim calmar minha amiga? Vá, vá que eu vou conversar com o Gislene, viu? Tá. Oxê! Piorno minha amiga tá ali ó, tomando banhão na caixa d'água, fazendo de piscina. Espera aí que eu vou pedir a mulher pra tomar boi também. A banhão foi mulher? Ontem foi bom, gente. Que é menina? Eu posso tomar banho na tua caixa d'água porque a menina tá tomando banho. Ô, não, cadê a menina já tá tomando banho? A água deu que cozinhar, rapaz. Vou ter um beijo, por favor. Pode ir, pode. Vá. Cuidado, cuidado. Passa embora. Tá. Essas crianças. Ai, vida boa. Ai, vou entrar. Ei, ei, ei. O que tá fazendo você entrar, hein, mocinha? Oxê, eu pedi a sua mãe. Mas quem manda nessa piscina aqui sou eu na minha mãe não, tá? Pode fazer. Vou até fechar pra esse porco velho. Tem nenhum churrasquinho não pra mais comer? Tem nada, rapaz. Pia. Oxê, o que foi, minha filha? A minha não deixou tomar banho na piscina. Oxê, mas tu não tinha deixado? Eu deixei. Mas ela não. Rapaz, peraí, vamos lá, vamos. Eu vou resolver a churrasco. Vai lá resolver, eu vou esperar aqui. Cuidado, minha filha. Ela não tá aqui não, menina. Quando eu saí, ela fechou a tuba pra me lhe dar. Minha filha, como é que você faz isso? Se levante, se levante. Eu quei, eu quei. Por que você vai deixar ela tomar banho? Por que não? Porque essa piscina é minha. Sabe de uma coisa? Saia dele, saia. Não. Agora é você que vai tomar banho sozinha. Por quê? Não, minha piscina não errou, não. Vai sim, você já apanhas? Vai. Ai, 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 ai. Eu, eu, ai, ai, ai.